Em 2018, uma família produtora de leite da cidade de Machado resolveu investir na fabricação de doce de leite artesanal e com o passar do tempo foram acompanhando as tendências do mercado. O nosso produto é um produto feito de maneira familiar, na nossa família, a gente tem uma receita própria, a maneira de produção do nosso produto é o nosso diferencial, ele fica um produto diferente através da consistência, do sabor, esse é o nosso diferencial, a gente não tem um produto industrial, a gente tem um produto artesanal feito numa indústria. O doce de leite é uma das sobremesas preferidas dos mineiros e justamente por essa preferência e por ter tanta concorrência no mercado de produção, a família acredita que trabalhar com a diversidade de sabores consegue agradar diferentes paladares. Nós começamos a produção somente com doce de leite tradicional, doce puro e como a gente começou a ganhar um pouquinho de escala, somente um produto estava complicado, a gente saiu para o mercado para vender, nossos vendedores, então a gente decidiu lançar sabores para poder ter uma linha maior de produtos. O pessoal gosta do produto porque a gente mostra para eles o que realmente é, nós somos uma empresa familiar, nós temos um produto diferente, feito de forma artesanal, um produto gourmet, isso dá água na boca, o pessoal tem tido uma aceitação muito boa. Uma produção artesanal não tem conservante, não tem amido, então é o doce de leite puro, tem que provar, provou, levou. Então a maioria dos nossos fornecedores, eles estão experimentando o produto e eles conseguem revender através disso. A empresa já tem o doce que considera o carro-chefe, o preferido dos clientes. Atualmente são produzidas em média 500 latas de doce por dia e para atender a demanda o negócio já está sendo ampliado. Nós temos raspas com limão, nós temos o café e o chocolate. O diferencial, o nosso carro-chefe tem sido raspas com limão, o que eu costumo dizer para o pessoal é uma explosão de sabores na boca. Então o pessoal tem gostado muito, tem saído bastante. É o produto que mais vende, por ser diferente e por ser realmente muito gostoso. Já chama a atenção o nome e ele é muito gostoso, bem saboroso. No momento atual sou somente uma pessoa na produção que sou eu, mas nós já estamos expandindo, adquirimos novos equipamentos que estão para chegar. Ainda não chegaram aqui no momento da entrevista, mas já estão comprados. E esses equipamentos chegando a gente vai começar a expandir e vai ter uma capacidade produtiva maior. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto